Ai meu Deus Espero que com isso perceba, idiota, que você pertence ao meu mundo, Adolfinho É um criminoso igualzinho a mim O que foi que te deu, idiota? Quis viver nos dois lados da moeda? Mas isso não é possível Isso é... isso é impossível, imbecil Entenda que o Adolfo já morreu Você foi a primeira vítima do escorpião Então entra nesse carro Juntos poderemos chegar muito longe Enquanto estivermos unidos Ninguém vai nos pegar Você e eu somos invencíveis, Adolfinho Eu sou Pedro Medina E você, imbecil É os meus testículos Se quiser escapar Não tem outra opção Entra no carro Pare de chorar e entra logo Não tem outra opção Não tem outra opção Não tem outra opção É os meus testículos Tchau, tchau.